Oi gente, tudo bem? Olha o que eu trouxe hoje aqui para o canal, uma coça de retalho com reaproveitamento, não só com reaproveitamento, porque dessa vez eu cortei mesmo de propósito alguns tecidos, pode ver que tem pedaços aqui grandes, então eu quis gastar um pouco dos tecidos que eu tinha, tecidos antigos, não que eles não sejam lindos nem bons, são tecidos ótimos, mas são antigos, e eu quero gastar para ano que vem eu ir na Mega, andar na 25 de Março, no Brás, e renovar meu estoque de tecido. Eu gosto muito desse modelo de coxa, sabe? Porque eu acho que me traz uma memória afetiva, e a gente tem que resgatar isso, é muito lindo, eu gosto desse tipo de coxa, não é aquele patchwork mais elaborado, com, daqueles tipos que a gente está acostumado a ver em televisão, eu gosto desse aqui, do tempo da vovó, porém com tecidos novos, tecidos modernos, e eu amo esse tipo de trabalho. Então, se você já gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Que é o mais importante para vocês não perderem nada. Eu sou a Nina, e esse é o canal Ateliê Pé de Pet. Vem comigo para a gente aprender essa peça maravilhosa. Então, nós vamos precisar de bastantes retalhos para fazer a coxa, tá? Eu separei aqui retalho de vários tamanhos, tá, gente? Olha, pequenos, médios, grandes, olha, bem grandes mesmo. Porque tem uns, deixa eu pegar um grande aqui para vocês verem, olha. Esse aqui, olha, tá bem grande, tá vendo? Esse aqui, esse aqui também. Porque dessa vez, eu não tô usando somente retalhos de reaproveitamentos, né? Que são os menores. Dessa vez, eu tô cortando mesmo pedaços de tecidos grandes que eu tinha, por exemplo, de 30 por 60, 20 por 40, né? Então, eu tô cortando esses pedaços maiores e tô dividindo de propósito mesmo. Então, tô botando aqui com vários tamanhos. Porque a intenção realmente é gastar esses tecidos. Porque a última vez que eu fui a São Paulo, já tem um tempo, foi na última mega. Eu trouxe muita coisa para o Rio, muita coisa mesmo. E aí veio a pandemia, eu não fiz bazares, que eu tava acostumada a fazer, eu não fiz feiras. Então, ficou um monte de tecido aí parado. E por mais que eu tenha feito muitas máscaras, ainda tô fazendo, não foi suficiente para gastar. Então, tô fazendo umas colchas, assim, para sair tecido, para gastar tecido. Tô fazendo para a minha casa, tá? Para mim. Porque a pandemia me trouxe essa coisa, né? De olhar para casa, de fazer coisas para a minha casa. Porque eu já fazia, né? Porque aqui não tem essa coisa de, em casa de ferreiro, espeta de pau. Não. Eu faço pet orque, mas eu faço para mim também. Mas, assim, uma colcha, tem há muitos anos que eu não faço uma colcha para mim. Então, essa foi uma oportunidade de gastar um pouco de tecido para fazer. Para dar uma renovada, assim, no meu quarto. Depois eu vou mostrar para vocês como que ficou a colcha pronta, decoradinha e tudo. Mas, a princípio, é isso aqui. E aí, como eu quero também, é ano que vem. Vai ter mega, se Deus quiser. Eu quero renovar tecido, eu quero comprar coisas lindas. Eu quero trazer muita coisa. Porque eu acho que vai ser um ano, assim, de virada. De feiras, de eventos. Vai voltar a acontecer nesses eventos. E aí, eu vou... Eu quero trazer novidade e tudo. E... Bom. Mas, vamos lá. A gente vai fazer como se fosse um quebra-cabeça, tá? Eu até já deixei aqui um pouco algumas coisas separadas. Por exemplo, eu montei esse tecido aqui nesse, esse pedaço nesse. Já achei uma faixinha que encaixou aqui, ó. Tá vendo? Achei uma faixinha. Já eu coloquei ela aqui. E aí, eu vou passar uma costura. E aí, vocês vão vendo. Vocês vão pegando o retalho de tecido e vai colocando ali. Aqui, por exemplo, olha. Ele ficou até um pouquinho... Eu já tirei aqui o excesso. Mas, se por acaso ele ficar um pouquinho maior, se passar... Se o retalhinho, vocês... Se vocês observarem que o retalhinho encaixou aqui direitinho, mas passou um pouco, não tem problema. Costura e depois corta, tá? E se por acaso passar muito, pega um outro pedacinho e emenda até completar a largura de onde você vai costurar, tá? E vai fazendo esse quebra-cabeça. O importante é a gente fazer uma faixa bem extensa, definindo a largura da colcha. Por exemplo, no caso da minha, vai ser uma colcha de mais ou menos 2,35, 2,40, que é o tamanho, né? É assim, pra cama comum. E aí, vamos fazer por faixas. A gente vai fazer faixas da largura que a gente quiser. Não necessariamente tem que ser da mesma largura. E depois a gente vai costurando essas faixas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando, pra vocês entenderem melhor. Olha, gente, botei aqui no chão. Acho que já estão prontas. Só pra vocês terem noção. Olha, se vocês observarem, olha, tem faixas de várias larguras. Então, assim, não tem uma largura definida ainda. O importante é que vocês definam a largura, tá? Que são 2,40, como eu falei, 2,35. E ela vai ser uma colcha quadrada. Porque nos pés, ela cai. Na cabeceira, não. Então, ela pode ter também esse mesmo comprimento, tá? De 2,35, 2,40. Então, vocês já sabem o que vocês vão comprar de forro. Nesse caso, vai ter que ser percal. Porque só o percal tem 2,50 de largura. Então, vocês vão comprar 2,5 metros de percal. Que vai dar pra forrar a colcha. E é isso, ó. Como eu falei, é de uma colcha simples. Tá vendo? Olha. Fica bem bonito. A gente tem muitos retalhos aí que a gente, né? Pode gastar. E fica guardando. Não sei pra quê. Até pra quem quiser vender, né? Vai sair uma colcha, assim, bem conta. Pode vender, assim... Não precisa ter quilte, manta, nem nada. Pode vender por uns 380. E ela é super boa de fazer. Se vocês fizerem as medidas certinhas. É... Não tem como errar. É... Acho que em uma semana consegue fazer uma colcha pegando sempre um pouquinho. Bom, então, voltando aqui, olha. Continuando. A gente vai... Eu vou costurar aqui, olha. Pra vocês verem. Costurar só um pouquinho, porque eu acho que vocês já entenderam, tá? Acho que vocês já entenderam como que funciona. Só pra mostrar mais um pouquinho. Ó, então, eu costurei aqui, ó. E aí, eu volto pra cá. E aí, eu vou pegando os tecidos que vai encaixando, tá? Então, o que que eu vou fazer? É... Eu vou costurar, olha. Eu vou costurar esse nesse. É... Porque ele vai encaixar aqui. Então, eu já calculo mais ou menos, tá? Então, olha. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. A gente tem que fazer isso, olha. Colocar ele aqui, assim, pra ver. Pra gente ter noção. E, olha. Ele vai passar um pouquinho. Mas é porque ainda não tem a margem de costura. Então, quando a gente for colocar ele aqui, ó. A gente não tem que pegar um pedaço de tecido. Que case certinho aqui, não, tá? Ele tem que realmente... Se a gente for usar dois pedaços. A gente tem que realmente ver se ele tá ultrapassando. Olha. Porque como vai entrar a margem de costura, depois ele vai dar certinho aqui. Então, eu vou costurar pra vocês verem. Ó, costurei esse pedaço, ó. Agora, ó. Eu vou encaixar ele aqui, ó. E, olha. Tá vendo que deu certinho, olha. Ele deu certinho, olha. Porque eu deixei ele um pouquinho maior. Eu posso costurar ele aqui em cima ou posso costurar aqui embaixo, olha. Tanto faz. O importante é que eu sei que ele tá fazendo aqui bonitinho. Vai até sobrar um pedacinho, olha. Até sobra, ó. Não tem problema, ó. Depois a gente vem com a tesoura e corta. Vou costurar aqui em cima, que é melhor. Vai ficar mais bonito. É muito fácil, gente. Costurei, ó. Tá vendo? E aí, eu posso dizer que eu já defini a largura dessa faixa, olha. Eu já defini a largura dessa faixa. Agora, eu vou crescendo ela até dar 2,40. E aí, gente, vocês não vão ter tanto trabalho se vocês cortarem, acertarem os tecidos direitinho. Por exemplo, se aqui mede 10 centímetros, aqui também tem que medir no final dele, tá? No final desse pedacinho de tecido. Se aqui mede 12, aqui também tem que medir 12, tá? Porque aí, depois que a colcha estiver pronta, ou as faixas, vocês não vão ter tanto trabalho de estar refilando. Elas vão ficar certinho. Ou seja, no final, a mesma medida que ficar aqui, olha, que ficar aqui, a mesma medida que ficar aqui, vai ter aqui no final. Então, vocês não vão ter tanto trabalho. Por isso que os tecidos têm que estar todos certinhos, com a mesma medida aqui, aqui. E eu tenho certeza que vai ficar uma colcha maravilhosa. Então, eu vou montar todas as faixas e já vou trazer a colcha pronta pra vocês verem. Porque já tem bastante ali adiantado. Aí, gente, outra coisa que eu ia falar, pra vocês não ficar grilada com essa coisa, ah, de que tamanho que eu vou cortar os retalhos. Porque se vocês ficarem pensando nisso, não vai conseguir fazer, vai demorar pra caramba. Ah, eu vou fazer um gráfico pra fazer um pedaço assim, onde que vai encaixar. Não, não pode. Você pega o tecido de vocês e vai acertando, tira as pontas e vai dividindo em tamanhos que vocês quiserem, tá? Ó, tem tamanho assim, olha. Aqui deve ter 13 por 8. Tem tamanho de tudo quanto é tipo. Esse aqui, por exemplo, deve ser de 30 por 12. Então, assim, não fica devilado com isso, não. Vai cortando, porque uma hora eles vão se encaixar em algum lugar. É como eu falei, é tipo um quebra-cabeça. Porque senão você não fica doidinha. Ah, eu tenho que saber o tamanho certinho de cada pedaço, senão não consegue. Não, consegue sim. Então, olha, como eu tava falando, aqui eu já tinha definido a minha largura, né? E aí eu vim montando, olha, vim montando. Agora aqui, por exemplo, olha, eu já montei, eu meio que abandonei, só pra você ter uma ideia de como eu faço. Eu meio que abandonei essa faixa aqui, ó, que já tá quase grande, olha. Ó, essa aqui foi a que eu iniciei, que eu mostrei pra vocês. Então, eu meio que abandonei ela aqui um pouquinho e vim tentando costurar um outro pedaço pra encaixar aqui, ó, tá? Então, o que eu fiz? Olha, eu peguei algumas faixas, olha. E aí, agora, só que se vocês observarem, olha, ela não cabe, tá? Se vocês observarem, olha, ela não cabe aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faixa e vou costurar aqui, olha. E aí, venho e prego aqui. Então, vou fazendo assim por etapas. Tá vendo, olha? Ultrapassou um pouquinho, é o que eu falei anteriormente. Tem que ultrapassar, porque aqui ainda vai entrar margem de costura. E depois que entrar margem de costura, ela vai ficar certinha. E se não ficar, sobrar muito pouquinho, a gente vai na régua, na base de corte e refila, tá? E sua coxa vai dando andamento. E é mais ou menos por aí. Olha, gente, eu quis parar mais um pouquinho pra mostrar, antes de eu emendar a coxa toda, ó. Pra mostrar, olha, que às vezes as faixas fininhas, pequenininhas também, olha, elas também servem, olha. Então, olha, eu abandonei aqui mais um pouquinho, olha, essa faixa. E aí, olha, eu costurei aqui umas faixas até dar essa largura aqui, ó. Até dar essa largura. Ou seja, agora eu vou encaixar ela aqui, olha, tá vendo? E vou costurar. E esses pedaços aqui, ó, vou tirar depois. Eu vou na base de corte, na régua e vou tirando essas rebarbinhas que vai ficando aqui, ó. Vou dando uma refilada. E assim a gente vai montando a nossa coxa dando andamento até chegar com 2,40, que é a medida que eu quero, tá bom? Bom, agora sim eu vou mostrar a coxa já montada. Olha, gente, ó, terminei. A bicha ficou bonita, hein? Ficou, não? Uau! Então, ela ficou com 2,40 por 2,40. Linda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar o percal. Vou comprar 2,50 metros, porque o percal vem com 2,50 de largura. E aí eu vou colocar direito com direito. Encher de alfinete, porque tem que encher de alfinete, tá, gente? E passar uma costura, deixar um pedacinho pra desvirar. E aí depois eu vou fazer a decoração, botar na cama com algumas almofadas que eu vou fazer. Minha capa de travesseiro. Mas isso vai ser assunto pra um próximo vídeo. Ai, gente, eu fico até emocionada quando eu ver, porque eu lembrei tanto daquelas colchinhas de antigamente, né? Então, essa memória afetiva, né? É tão legal. E eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe fazia essas colchinhas, porque hoje tudo é comprado, né? Assim, nem se usa mais esse modelo assim de colcha do tempo da vovó. E eu acho lindo. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia nas casas, nas novenas de Natal, e sempre tinha, assim, uma colchinha no sofá, ou então um paninho em cima da mesa com as, com a santinha, com a vela, com a bíblia, né? Pro encontro de novena. Ai, gente, eu fico até emocionada só de falar isso. Porque realmente é lindo. Então, assim, essas histórias a gente tem que resgatar. A gente precisa contar, porque no futuro, o que que vão contar? Como eu tô contando essa história da minha infância, que eu me lembro, o que que as adolescentes vão contar? Então, essa que é o tipo de colcha que vai ficar de mãe pra filha, sabe? E aí vão falar, ah, minha mãe fez, minha avó fazia, minha mãe tinha. Mesmo que seja comprada, assim, mas com esse estilo. Não tô falando assim de coisa de loja. Com esse estilo, então, é uma memória afetiva que a gente resgata, né? Que tá esquecido. Ai, eu fiquei apaixonada. Achei lindo. Nossa, tá ventando aqui fora. Eu tive que botar aqui fora, gente, no gramado, porque dentro do ateliê não cabe, lá no chão. O ateliê é espaçoso, mas é ocupado, né? Com mesas, com toalha, com máquina, essas coisas. Aí, gente, só pra lembrar, olha, coloca, desloca a agulha pra esquerda pra ficar com uma margem de costura um pouco maior. Dá retrocesso, diminui, assim, um pouquinho o ponto, porque tem que ficar bem feita. Não é porque, assim, é uma coxa de retalho que tem que fazer de qualquer maneira. Não, tem que fazer bem feita pra durar, pra passar de mãe pra filho, sabe? E isso é muito legal. Pode colocar na máquina. Então, é... E outra coisa, eu dei, assim, a sugestão de R$380, R$400 no início, mas é porque eu tô querendo, assim, desapegar mesmo, gastar tecido. Mas se você tiver que fazer uma coxa dessa de encomenda hoje, de jeito nenhum, vendeu por esse preço, tá? Porque quem fez máscaras, quem sabe que nessa pandemia tudo encareceu demais, principalmente a tricoline. E a dificuldade que a gente teve de achar tecido liso. E olha, eu fiz máscara pra caramba, eu usei muito tecido, mas não gastei não, tá? Os bichos parecem que brotam do nada. Mas não façam não, tá? Porque eu comprei esses tecidos, assim, mais baratos. Já são tecidos antigos. Por isso que eu quero renovar meu estoque, ano que vem cai na mega. Então, eu paguei... Tem tecido aqui que eu comprei por R$11. Eu tive na fábrica, em Juiz de Fora, uma época aí, aí eu comprei R$26 o quilo. Então, assim, são tecidos que eu paguei baratos, né? Bem antes da pandemia. Porque agora, sem condição, tá? Se você tiver que fazer encomenda, reveja direitinho. Tem a questão do forro, né? Então, não dá pra vender esse preço, não. Tá bom? E eu acho que ficou linda. Eu amei. Vou botar na minha cama. Mas isso é pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Gaste também os tecidos de vocês. Pra ano que vem a gente renovar os nossos estoques de tecidos. Nosso ateliê. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.